O vídeo de hoje é um publi editorial. Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre dois livrinhos diferentes, sendo o primeiro o Romanzo Orcismo, da Marcia Dallari, e o segundo deles, então, seria o História da Vida, do Edmarque Trigueiro. Caso você tenha interesse em apenas um desses dois livros, dê uma olhadinha lá embaixo na descrição do vídeo, eu vou colocar lá o horário certinho em que eu vou começar a falar sobre cada um deles, certo? Bem, gente, vamos começar então pelo Romanzo Orcismo, dá só uma olhada nesta capa. Enfim, ela me dá uma certa aflição, mas quando eu coloquei a capa desse livro lá no Instagram, muita gente elogiou e tal, gente, sei lá, isso aqui me lembra Dexter, não sei, mas enfim. Mas a capa do livro, gente, já dá ali uma ideia do que seria, então, o Romanzo Orcismo. Provavelmente todos vocês aí já tiveram algum problema amoroso na vida. Vocês já tiveram um pé na bunda, ou vocês já deram um pé na bunda de alguém, ou você já causou dor a outra pessoa, ou você já sofreu por outra pessoa, enfim. Digamos então que o Romanzo Orcismo tenha surgido da vontade de exorcizar alguém que não te fez tão bem assim na sua vida em termos de relacionamento amoroso. É isso, então, que a Márcia vai fazer aqui nesse livrinho. São contos, deixa eu ver direitinho quantos são, são doze, se eu não me engano. Isso mesmo. Então aqui a gente tem esses doze contos, separado então por esses quatro temas. Não tá dando pra vocês verem nada na minha maquiagem. São quatro teminhas. Vou ler aqui pra vocês quais são os temas. Então, nós temos três contos sobre presunção, três contos sobre ponto fraco, sobre conflito e sobre expurgação. O que ela vai fazer aqui, gente, é criar alguns contos que têm uma grande carga erótica. Então, se você não gosta de contos eróticos, talvez seja bom você passar longe do livro da Márcia. Agora, se você não tem esse tipo de preconceito, leia. Você vai encontrar coisas muito bacanas aqui dentro. Então, eu vou comentar com vocês sobre alguns dos contos que eu achei os mais bacanas. A começar pelo preâmbulo, gente. No preâmbulo, né, no prefácio, a autora vai contar pra gente que essas foram histórias que ela ouviu das pessoas que as viveram ou histórias que essas pessoas ouviram dizer. Então, isso vai determinar se a história vai ser contada em primeira ou em terceira pessoa. E aqui ela vai dizer, então, que ela seguia meio que um ritual pra ir ouvir essas histórias, né. Vai dizer, então, isso a gente não sabe se é a autora ou se é a personagem que ela criou ali como narradora. Mas, enfim. Vamos chamar, então, de narradora. Então, essa narradora se veste uma vez por mês com uma bata branca e vai, então, encontrar essas pessoas que vão contar essas histórias pra ela. E aqui, então, a gente tem esse apanhado dessas histórias. E aí, a gente chega ao primeiro conto chamado Codex Sexus. Então, aqui a gente vai ter a história, então, dessa narradora que vai ser convidada, então, pra uma festa estranha, digamos assim. Na verdade, a festa é até comum. Só que o dono do local vai acabar convidando pra uma festinha particular que tá acontecendo ali num outro ambiente. E quando ela chega até lá, é óbvio que está acontecendo uma suruba. Ela vai experimentar uma droga que vai dar uma certa alucinação ali. E toda essa alucinação terá a ver com a ilustração de um livro que está exposto ali como parte da decoração da festa. Que é esse livrinho aqui, ó. Codex Seraphinianus. E aí, eu quero muito mostrar a página, só que assim, gente, tirem as crianças da sala, por favor. Deixa eu arrumar aqui a eliminação, se nós não conseguimos enxergar nada. Essa ilustração aqui, ó. É nessa página que o livro está aberto, então, no início do conto. A gente tem aqui duas pessoas fazendo sexo. E aí, você tem todas as fases da metamorfose dessas duas pessoas e se transformando, finalmente, em um crocodilo. Mas então é isso. Pra poder entrar nesse outro ambiente da festa, mais recluso, digamos assim, ela vai tomar aquela droga que vai dar um barato nela e vai ter a ver ali com aquela figura que eu acabei de mostrar pra vocês, gente. Bizarro. E depois desse conto, a gente vai ter várias histórias, assim, bem corriqueiras de coisas que a gente já ouviu falar. Por exemplo, do homem que não consegue mais fazer sexo com a esposa, mas aí ele tem uma vizinha bonitinha que ele vê sempre no elevador e quando ele encontra com essa vizinha, o que ele faz? Pois é, a libido volta a funcionar com a esposa. A gente tem aqui um conto muito bizarro. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Chamado Tano Azul de Risca de Giz. Gente, esse conto, ele é super curtinho. Ele tem só três páginas. Eu não vou contar nada sobre esse conto, mas, enfim. Você aí que pegar esse livro pra ler, depois você me conta o que você achou dele. Achei bizarríssimo. Tem um também que eu achei assustador, cara. O Apartamento 32. Nesse conto aqui, a gente vai ter um rapaz indo visitar o apartamento da ex-namorada e, assim, ele não tem a chave desse apartamento. Ele não foi convidado pra esse apartamento. Então ele entra lá, a menina tem um gato, ela já está com outro rapaz, enfim. Não vou contar pra vocês o que ele vai fazer com esse gato dentro do apartamento dessa moça, mas... Eu achei meio assustador. Eu fiquei pensando, cara, será que tem gente que faz isso mesmo? Na verdade, eu não duvido, não. E tem uma ali que eu achei meio nojento, gente. Chamado Ilegal e Imoral, Mas Não Engorda. Sobre uma pessoa que trabalha ali num programa de culinária na televisão e faz uma receita estranha e dá pro ex-comer, enfim. Mas é isso, então. Uma coletânea de contos em que você percebe, assim, uma certa vingançazinha através da escrita, digamos assim. Então caso você esteja aí nesta vibe, ou caso você queira conhecer mais uma nova autora brasileira, fica aqui a indicação do livro pra vocês, gente. Agora, o segundo livro que eu vou comentar com vocês hoje é, então, História da Vida, do Edmach Trigueiro. Esse livro aqui seria, então, uma continuação, não exatamente direta, de um livro que eu já resenhei aqui no canal, vou deixar lá embaixo, do Edmach Trigueiro, chamado História do Universo. Então, aqui, o que que acontece? Ele vai pegar mais os estudos biológicos, digamos assim, pra contar pra gente sobre a origem da vida e como nos tornamos o que somos hoje. Então, o História do Universo é um livro mais abrangente, assim, ele vai dar uma pincelada também na origem da vida ali naquele livro. E não há necessidade de você ler os dois livros juntos, apesar de que um vai complementar o outro, e enfim. São leituras extremamente prazerosas. Pra quem é curioso também, como eu tinha dito pra vocês no livro anterior do Edmach, A linguagem é super tranquila. Esses aqui seriam, então, livros indicados principalmente pro pessoal que está aí no Ensino Médio. Mas caso você seja um furioso da vida, do universo e tudo mais, são livros ótimos pra você também. É que a linguagem, realmente, ela não tem aquela coisa técnica de livros didáticos ou de livros acadêmicos voltados pra ciência, assim, entendeu? Então, são respostas tranquilas pra perguntas que a gente tem. E aqui, logo no início do livro, logo no preâmbulo, o autor vai deixar claro que ele não vai levar em consideração o criacionismo. Ele vai levar em consideração aqui apenas estudos científicos, desde o Big Bang e como ali as células foram se juntando e formando seres, e como eles se desenvolveram, e como o ambiente em que eles viveram foram determinantes para como eles se desenvolveram, enfim, gente. É um livro excelente, ele vai falar bastante aqui nesse livro também sobre Charles Darwin, que escreve, então, aquele livro A Origem das Espécies, que é relevante até hoje, é importante que a gente conheça, e ele vai passar aqui umas boas páginas contando pra gente a história do Charles Darwin, né, mas enfim, ele vai sugerir também uma biografia escrita pela Janet Brown, que eu fiquei bastante interessada em procurar, inclusive, a hora que eu terminar de gravar esse vídeo, eu já vou procurar ali na estante virtual, mas enfim. Então é isso, gente. Numa linguagem super acessível, ele vai passar ali pela evolução das formas de vida no nosso planeta, então ele vai passar, deixa eu ver aqui se vocês conseguem enxergar, mas enfim, pela era arqueana, era proterozoica, e vai seguindo até chegar ali no período neogênico e quaternário, então assim, são coisas que a gente estuda na escola, e eu não sei se dá pra vocês verem aí, mas ele vai criar, assim, esquemas bem simplificados mesmo, então se você estiver estudando aí origem das espécies, etc, dentro da escola, gente, esse livro aqui vai ser uma mão na roda pra vocês, vai ser também uma excelente leitura complementar pra aquilo que é visto em sala de aula, inclusive, gente, olha só, esses livros, tô falando muito sério, esses livros deveriam ser sugeridos por professores do ensino médio, sério mesmo, só que facilitaria a vida de muita gente, e assim, uma coisa interessante sobre esse livro é a forma que o Edmar, que encontrou pra contar essa história da origem das espécies pra gente, então o livro inteiro vai ser escrito como uma biografia de Luca, e Luca, então, seria a sigla pra Last Universal Common Ancestor, que por aqui a gente usa como Luca também, mas a sigla em português ficaria Último Ancestral Comum Universal, Então a gente tem cinco capítulos, né, divididos entre Luca, né, apresentação de quem seria, depois o segundo capítulo seria o pai de Luca, depois a gente tem a casa de Luca, como Luca cresceu, e os filhos de Luca, né, nós somos filhos de Luca também. Enfim, gente, livro interessantíssimo, não só pra você aí que está no ensino médio, ou para professores de ciências também, mas enfim, pra quem é curioso, e está procurando aí um livro com linguagem acessível de verdade, fica a dica aqui pra vocês, aliás, não só do História da Vida, como do História do Universo também. Então é isso, não deixe de conhecer esses dois novos autores brasileiros, eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo todos os links para onde vocês podem encontrá-los, e encontrar seus livros também, e se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, ajudar a compartilhar. Um beijo grande pra todo mundo, até mais!